Correu, 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 segura, segura. Vou na cabeça também, vai, vou na cabeça, vou na cabeça todo mundo, vai! Eu quero me entregar, porque não aguento mais, não aguento mais. Pino de cocaína, burro de maconha e dinheiro. Você ligou o carro com o que? Com lixa? Pegou uma tiseira e ligou o carro. O carro deve ser roubado. Boa noite, o que você vai ver agora é exclusivo. Uma equipe do Operação de Risco acompanhou uma perseguição frenética a um bandido que tentou fugir por uma rede de esgoto a céu aberto, na periferia da cidade de Embu das Artes. Toda a ação foi registrada em detalhes por nossas câmeras. O criminoso não poupou esforços e deu um grande trabalho para os agentes capturá-lo. O Operação de Risco está no ar. É hora de ação. Estamos informados que tem uma comunidade aqui próximo que está nesse exato momento ocorrendo tráfico de drogas. E nós só estamos esperando o sinal e nós vamos entrar nessa comunidade para ver se conseguimos localizar esse indivíduo e fazer a detenção do mesmo, bem como a apreensão das drogas. Estamos indo em duas viaturas, né? Correto. São duas equipes. Já vamos aí desembarcar em locais distintos, porque se ele por acaso querer correr, já vai dar de fronte com a outra equipe que está posicionada na parte de baixo. É o Starge aí, né, policial? É o Starge. Sinal. O indivíduo está nesse exato momento na traficância. Nós vamos localizar esse indivíduo e apreender agora. A viatura recebe o sinal. Vamos desembarcar no lado direito. O problema é que não dá para dar sinal ali, viu? Não dá para dar. Segura. 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 Perfeito. Mais adiante. Mais adiante. A viatura recebe o sinal. A vida mole do traficante está com os minutos contados. A vida mole do traficante está com os minutos. A vida mole do traficante está com os minutos. A vida mole do traficante está com os minutos. A vida mole do traficante está com os minutos. A vida mole do traficante está com os minutos. A vida mole do traficante está com os minutos. A vida mole do traficante está com os minutos. E aí, correu para o rio por quê? Eu vim pegar um baseado, aí os moleque saí correndo. Aí foi na hora que eu ia, os moleque saí correndo, eu tropecei, eu tropequei ali e caí. As buscas pela droga continuam dentro do córrego. O indivíduo já foi detido e agora só falta a localização da droga. Eu vou comentar, então vamos lá. Ele foi localizado embaixo dessas árvores aqui. Estava escondido ali no canto. A gente vai olhar por ali e provavelmente ele escondeu ali a hora que veio a presença da polícia. Todo esforço é recompensado. A carga de entorpecente é localizada. Alguma coisa aí, policial? É aqui, ó. Aí, ó. Tá aí, né? Caiu aqui, provavelmente ficou aí debaixo e tentou... Opa, positivo. Guardar. Porção de crack. Positivo. Positivo aqui. Um estojo aqui, chefe. Cocaína. Pendorf, provavelmente cocaína. Vamos ver o que tem aqui na outra. Cocaína também. Eles colocam assim em sacola. Às vezes até amarram e ao gringo correm para a mata aqui. Depois eles só vem e buscam. Por isso que eles colocam no estojo, já separa a droga direitinho. E a sacola justamente para não perder a porção que eles estão vendendo. Tem passagem do quê? Um 5-7, senhor. Um 5-7, você tem? Isso. O que mais você tem? Só. O que você estava fazendo aqui no local? Comprar um baseado, senhor. Comprar? O que você estava dentro do esgoto? Eu caí. Você caiu? Sim, sim. Ficou com medo? Isso não mostra aí que você caiu, que você só veio usar, não, viu? Policial, então agora o procedimento aí é o gemar, né? É o gemar. Está sendo ajudado a voz de prisão para esse indivíduo, pelo tráfico de drogas, tendo em vista que ele foi localizado desde o córrego e a droga estava próxima ao mesmo, na prática de traficância. Característica bate como foi denunciado e vamos conduzir o mesmo até a autoridade policial para que o mesmo tenha ciência. Como é que foi a cena no C-157? Eu... eu peguei uma pessoa na rua. É? Como é que era essa pessoa? Como é que foi a cena? Está roubando o celular? Não, senhor. Quantos anos você tem aí? 24. Muitos presos aí reclamam quando saem da prisão que a prisão é ruim, que lá a comida é ruim, que não tem onde dormir, que é zoado, mas eles fazem de tudo para voltar, né? É, eu acho que o crime compensa e aí chega a hora que nós aqui de Budazares, que estamos tomando conta do município, tem essa repressão em cima desse monte de traficante aí que está acabando com a comunidade. Não usou traficante não. Não, está certo. Não é usuário. Não é usuário, está certo. Então você tem usado bastante, viu? Tem usado bastante. Mas aí você se defende lá. Quanto você ganha para vender droga aí? Quanto você ganha por dia? É, eu já falei que eu sou usuário. Está certo. Na vida. Melhor o suficiente para usuário, né? Está certo. Não morrer nas mãos. Não, não é não. Caminha um só. E aí sobrou hoje para você. Estava no meio do tráfico e foi identificado. Estava nem sabendo que estava sendo reservado. Cana. Cana para você. Cana. A gente vai fazer uma abordagem no... Esse veículo que está à nossa frente aqui. Os indivíduos passaram pela viatura demonstrar nervosismo. A gente vai fazer uma abordagem para... Para ver o que acontece. Desliga o carro e desce. Desce com a mão para cima. Desce os dois com a mão para cima. Vem para trás do carro aqui. Para trás do carro. Pede para o menino descer também. Tem passagem? Passagem do que? O que mais? Porte de arma, estou de vencido. Está devendo alguma coisa para justiça ou não? E o documento do carro está onde? Está em casa. Na sua casa? Não, para buscar. Tem alguma coisa de errado no carro? Nada de errado. Tem certeza? Nenhuma maconha nem nada? Nada, nada, nada. Qual que é a situação? Não, o carro dele comprou. Não sei onde ele comprou. Não, mas você está andando ou está emprestado o carro? Ele está comigo aqui. É do menino aqui? É, porque eu sou o condutor. Ah, ele que comprou? É. Entendi. Mas ele é menor de idade. Como é que ele compra carro? Ah, não sei. Eu estou dirigindo para ele, né? Porque ele não sabe dirigir direito. Troca de lugar com ele para conversar com ele. Chega aí, menino. O carro é seu, cara? É, o carro é seu? É furtado o carro? Não, estava abandonado. Abandonado? Mas é, já há quatro meses. Mas estava na Miche, o carro? Sim, estava com o vidro quebrado. E aí? Eu coloquei um vidro, que até fecha. Entendi. O carro estava abandonado lá há quatro meses. Estava abandonado? Quatro meses. Você ligou o carro com o que? Com o Miche? Pegou uma tesoura. Pegou uma tesoura e ligou o carro. Então, esse carro deve ser roubado, então. O que você acha? Não sabe? Então, nós vamos verificar isso. Beleza? Certo? Certo. A gente fez a abordagem, só que eles não estão sabendo explicar aqui de quem é o carro. Esse primeiro indivíduo que estava dirigindo o carro, fala que é dele. Ele fala que é dele. Aí eu perguntei de quem é o carro. Não, pode ser meu. Como ele estava falando que não é, é meu carro. Não é o que estava dirigindo? Eu sei o meu carro com o Micheal. Depois, a gente vê o que a gente faz, certo? Eu sei o meu carro com o que eu estou dirigindo. Sou de maior, não sou? O carro é meu. O carro é quente. Então, eu peguei da mão como fosse quente. É quente o carro, não tem nada. Não, mas ele falou que pegou o carro na Micheal. Está verificando a placa. É porque os indivíduos não sabem explicar a procedência do carro. Então, nós vamos puxar o emplacamento do veículo e depois verificar se bate com o chassi para verificar se o carro é produto de lixo. A princípio, dentro do veículo não foi encontrado nada de lixo. Agora eu vou verificar o numeral do chassi e o numeral do motor para ver se bate com o que o Cocô forneceu que pertence à placa dele. Provavelmente, se o número não bater do chassi ou o numeral do motor, pode ser que as placas sejam de outro veículo. O veículo pode ser dublê, né? Produto de lixo, dublê. O que é um veículo dublê, inicial? Dublê seria um veículo que é furtado ou roubado e eles fazem o roubo ou furto da placa de outro veículo e colocam no produto de lixo. A numeração do chassi do veículo é consultada. Terceiro, segundo, sexto, sétimo. Tá dando o número de chassis, não bate com o que tá no veículo e o número dos chassis do veículo não tá dando cadastro. Como os senhores viram, a gente puxou a placa do veículo e quando a gente pediu para o Copom voltar o chassi, ele voltou um chassi diferente do que tá no veículo. Ele dá um outro veículo, porém, não consta furto nem roubo, né? Como vocês puderam ver, as placas estão adulteradas e o indivíduo aqui menor de idade falou que pegou esse veículo com uma chave mixa. Uma chave mixa é uma chave que é artesanal, né? Eles pegam uma chave de fenda ou outro tipo de chave ou até mesmo uma tesoura, eles passam na lima, então eles colocam na ignição de algum carro e eles conseguem ligar o carro. Ele confessou que ele fez essa chave, pegou o veículo e chamou o indivíduo aqui pra poder dar uma volta no carro, né? Aí quando a gente abordou o veículo, o indivíduo aqui tava dirigindo o veículo, tava dirigindo o carro, então vamos levar os dois pra averiguação, lá pra delegacia, pra verificar o que consta do carro também. O município tá sendo preso aqui pelo crime de furto, certo? Usou a chave mixa pra pegar o carro lá, não é isso? Não, não é isso? Você não usou a chave mixa pra pegar o carro lá? Não, você usou a chave mixa pra pegar o carro lá ou não? Usou ou não? Você usou ou não usou? Usou? E quem tava dirigindo o carro na hora que a gente abordou? Fala, mano, fala pra... Solta a voz, mano. Foi ele, né? Então beleza, certo? Então vira de costa aí, vamos pra delegacia, a gente precisa estar sendo preso aí pelo crime de furto. Até pouco tempo atrás, as cadeias estavam lotadas por criminosos condenados pelos crimes de roubo e furto. Atualmente o cenário mudou, pois um em cada três presos respondem pelo crime de tráfico de drogas. Antes de mostrar a próxima ocorrência, eu gostaria que você acessasse a página oficial no Facebook do Operação de Risco e respondesse a nossa enquete. Você é a favor ou contra a legalização do uso de drogas no Brasil? Entre e dê a sua opinião. Agora a gente vai intensificar o patrulhamento ali na 5 da Serândia Norte e lá o tráfico de maconha é muito característico. A gente vai chegar aqui pela rua de baixo pra tentar fazer um efeito surpresa e vamos ver aí no que vai dar. No início da ronda, os policiais identificam o traficante no movimento. o rapaz corre quando avista a viatura. Vou na cabeça também, vai! Vou na cabeça! Vou na cabeça, todo mundo! Vai! Eu vou pegar a quantidade de drogas. 20. 20 conto? É. Cadê o dinheiro? Passou pra ele já? Já tava na mão, né? O dinheiro aqui, ó. Já tava na mão aí, como vocês viram. quando eles avistaram a viatura e eles saíram correndo com o dinheiro na mão, ia pegar 20 reais de droga. O usuário, o traficante... Na hora, né, policiais? Na hora. E o dinheiro aqui, ó, na mão dele. Tem mais droga na tua casa? Tu tem quantas passagens? Nenhuma ainda? De maior, né? E menor que tu tem várias, né? É de maior, né? É, ainda? Nunca rodou não, tem certeza? Se é usuário, quanto tem? Cinco anos. Cinco aninhos? É. E vem aqui só pra comprar maconha? Só pra ele. Trabalha? Estudo. Faz o quê? Gostão ambiental. Tá bem, hein, de ambiente, né? Não tô fazendo mal pra ninguém, mano. Você não tá fazendo mal pra ninguém? Você tem certeza que não? Só pra ninguém. Você sabe quantas pessoas morrem por dia por causa da maconha que você compra? Você sabe quantas famílias são destruídas por dia por causa da droga? E se pra você tá tudo bem. Então, quer dizer, se tá tudo bem pra você, tá tudo bem, né? A sua vida é essa. Ele quer que legalize a maconha. É a opinião aí do usuário, né? Tá vendendo desde que hora aí? Só atirei esse pedacinho aí, senhor. Eu entendi. Não matou ali, senhor. Tu achou no mato? Como é que tu acha droga no mato aqui, velho? Tá de sacanagem? Na hora que eu vim, eu achei ele. Não, 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 não. Essa conversa não cola, não. Toda vez quando a gente passa esse serviço aqui, a gente faz a varredura aqui, ó. A gente acha a droga de vocês, só que não tem como imputar vocês, entendeu? Hoje, infelizmente, você rodou. Hoje a casa caiu pra você. Você já pensou em escrever um livro? Cheio da historinha aí, né? Achou no mato, né, policial? Ah, aqui eles costumam achar a droga no mato. Parece que planta. Tá brotando. E o rapazinho ali no mundinho dele, né? Agora ele vai assinar, o usuário lá vai assinar o artigo 28 aí. Ele disse que já tem um, né? É, mas tem mais um aí. E esse outro aqui é parceiro dele, ó. E aí, parceiro, ó, o que você tá fazendo aí? Tá fumando meu cigarro. Tá fumando cigarro? Você vem de droga? Não, não tô com nada, não. Você tem passagem de creche, Felipe? Tem só um usuário só. Tem só um usuário? Enquanto não rodou ainda no táfico, não, né? Ainda. Um cão farejador é acionado para as buscas. Tá encontrado alguma coisa aí, né? Poxa, foi aí, ó. Atualmente aí com o cachorro, eu consigo achar uma porção de maconha. A característica aqui do tráfico é que eles eles cortam, na verdade, a maconha e deixam cada uma em um lugar para dificultar o trabalho policial, né? Vocês podem ver aí, ó, que já tá fracionado aí, ó. Tem várias porções. E é bem parecida com a que a gente pegou dele, né? Isso, ó. Aqui tem aproximadamente seis porções. Cada um aí vendido a R$10. Quer dizer, quando a gente chegou, ele tava correndo por aqui. Então, provavelmente, ele deve ter pegado a droga. Provavelmente, ele pegou aqui e o cachorro vai continuar fazendo a busca para ver se encontra mais. Fazendo a abordagem, parece que o cachorro conseguiu achar mais torpecente. Aparentemente, onde é, policial? Dentro do cano. Dentro da estrutura metálica aí. Corre mão aí, lá. Dá pra ver aqui perfeitamente. Quer dizer, mais de um ponto aí, né? E da mesma forma que tá fracionada aquela maconha que nós encontramos. É tudo fracionada. É, ó. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Tem mais coisa aqui, mano. Não sei se a gente consegue puxar. Peraí aqui, operacional. Vem. Pode não ser, mas pode ser, né? Eu vou pensar que ele tá lá sozinho. Não, só. Encontrado aí também, aparentemente, cocaína, né? A perda dessa isqueira aqui, ó. Foi encontrado aqui, ó. Aparentemente aí, cocaína. Foi pelo menos aí umas 10 frações encontradas. Provavelmente, enquanto a gente tava fazendo a abordagem lá na rua de cima, os colegas deles, os comparsos aí, outros traficantes também, vieram aqui e tiraram. Mas agora a gente vai... Isso. E juntou uma faca, né? Que eles usam pra cortar. Com certeza. Agora a gente vai levar tudo pra delegacia e fazer a pensão. Agora a gente vai deslocar juntamente com o traficante e o usuário pra delegacia. Entra aí. Ficou o vão pra trás, tá? Ficou o vão pra trás, gente. Preste atenção nessas imagens que foram gravadas pelo celular de um policial. Perceba que vários homens estão carregando algumas caixas para dentro dessa casa. As imagens não são boas, pois foram gravadas pelo celular e cedidas pela polícia com exclusividade para operação de risco. Toda essa movimentação dessas caixas entrando na casa, a pergunta que não quer calar. O que será que eles estão transportando? O patrulhamento hoje pela área do 29º Batalhão. A área do nosso batalhão, ela compreende aí três sub-áreas, né? Dividida em três sub-áreas. Primeira, segunda e terceira. Que compreende basicamente aí os bairros do Itaim Paulista e São Miguel Paulista. O tipo de ocorrência mais comum que ocorre aqui são furtos, roubo também e roubo de carga. Não demora muito e a primeira ocorrência chega pelo rádio. Trata-se de uma ocorrência de averiguação de indivíduos em atitude suspeita pela rua Antônio João de Medeiros. As viaturas da primeira companhia, elas já estão pelo local aguardando o apoio do Comando Força. As viaturas do Itaim Paulista e São Miguel Paulista e São Miguel Paulista. Pode falar. A gente não tem tempo pra querer te atrapalhar. A gente não tá querendo te atrapalhar, a gente tá querendo pegar quem fez a fita mesmo. Você pode ir lá no ferro, velho, e... Acabei de vir de lá, senhor. Alô? Eram mais dois? Três? Cadê os outros três? E aí, vai falar ou não? Você já tava na filmagem já. Já dá pra ver que é você. E aí, vai segurar sozinha? A princípio aqui, foi um encontro de carga aí. Produto de roubo ou furto, a gente não sabe ainda, né? Foi localizado a carga que tá logo ali atrás. A gente já vai verificar. Aparentemente, carga de produtos de limpeza. E tem filmagem aí das nossas equipes, né? De inteligência. Esse indivíduo aqui, ele aparece na filmagem, né? Então, provavelmente aí ele e mais três indivíduos envolvidos. É aí que a gente não sabe quem é ainda. Aqui os produtos que foram subtraídos aí, né? Aparentemente, só produtos de limpeza mesmo. Agora é tentar localizar aí através do lote, ou através daquela nota fiscal que foi encontrada também. Embora ela seja de outros produtos, mas pode ter ligação com esse caso aqui. O rapaz preso terá que se esforçar bastante pra encontrar uma explicação convincente. Tem um indivíduo chamando a gente ali, Steve. Vamos encostar pra ver o que é. Fala, amigo. O que você precisa? Eu tô devendo o dia. Minha mãe mora ali embaixo, ali. Entendeu? Entendeu? Eu quero me entregar. Porque eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu quero só falar com minha mãe ali embaixo. Vamos conversar aqui. Vem cá. Você tá devendo aonde, amigão? Tô devendo... Ó, faz um ano que eu não sei a minha carteirinha, entendeu? Certo. Da... Alves. Pode ser ali embaixo, ali. Não, só um minutinho. Vamos conversar primeiro e a gente já vê isso aí. A gente já desce lá, tá bom? Entendeu? Tá cumprindo pena aonde? Não, eu tô na rua. Não, sim, mas... Isso, deveria voltar, certo? Tá, deveria voltar, não voltei. Então, onde é que você tá cumprindo? Onde é que você tá cumprindo? No Pinheiro, lá. Pinheiro? Pinheiro, Pinheiro, Pinheiro. Três, ganhar cadeia de safado. Eu... Lá, vou doar, entendeu? Ô, não, não. Não, não. Não, não. O rapaz tá acompanhando a gente. Tranquilo, fica tranquilo. E a carteirinha você perdeu aonde? Puta, eu larguei, cara. Você rasgou? Você rasgou a carteirinha? É, eu tô. Conhece ele, Curitiano? Conhece. Conhece? Onde que ele mora? Ele mora embaixo, mano. Ele pediu conchilho pra você. Não, não, não. A gente tá conversando com ele agora. Agora ele não vai comer, não. Entendeu? Ele não vai comer agora, não. Você espera um minutinho, tá bom? Aguarda pra lá um pouquinho. Vai lá. Pode ir lá, hein, Chico. Então você rasgou sua carteirinha, Oda? Rasgou sua carteirinha. E o seu RG tá onde? Não tem. Não tem RG? Não tem. Entendeu. Ô, amigo, vai pra lá, amigo. Eu tô pedindo pra você. Entendeu? Não, depois ele come. Vai pra lá, por favor. Pega, a gente vai tentar encontrar o seu RG. E tá conversando com a sua mãe aí pra gente tentar resolver da melhor forma, tá bom? Tem duas semanas, ele chamou a viatura pra ele. Ele chamou pra se entregar os caras a ver, só que os caras nem puxou, mano. Por que que nem? Só vai dar dor de cabeça pra vocês levarem. Entendeu? Só vai dar dor de cabeça pra vocês. Vocês vão ficar mais tempo lá e capaz dele vir embora primeiro que vocês. Vocês ficam lá na delegacia ainda preenchendo o papel. Entendeu? O senhor vai ser conduzido pra delegacia central pra gente verificar a situação do senhor. Tá ok? Colabora. Bora. Bora, pô. Não consigo, não consigo. Ô, dá licença, ligão. Por favor, deixa ele fechar aqui. Deixa ele. Você é parceiro dele, você deve estar bem. E aí, o moleque tem o fome. A senhora é a mãe, né? Sou, meu irmão. O documento da senhora fica tranquilo. O negócio que toda mãe fica, né, meu filho? A gente entende, mas vamos tentar resolver da maior forma possível. Dá, pode dar. Só quem sabe como eu tô aqui. Eu tô me sujeitando porque Deus me dá força e coragem, né? Mas que... E Deus é muito, mas que não é fácil com a mãe que tem 74 anos, sou cardíaco, duas cirurgias do coração, bola no coração, meu marido tem 72 anos, também não tem saúde e tá passando por tudo isso. Porque não foi isso que meus pais passaram pra mim, nem pra meu marido. Tivemos uma vida dessas por causa de bebida. Ele costuma dar trabalho pra senhora? Dá trabalho. Porque se eu disser que ele não dava trabalho, ele dava. Mas não é de estar julgando com a gente, nem batendo. Aquele trabalho que um contrapalhado, um bebo, fica dando trabalho pros pais. Em patrulhamento de rotina pelo bairro do Nimado, em nosso município, fomos abordados por um indivíduo que declarou estar em débito com a justiça. O mesmo se encontrava acompanhado dos seus genitores, onde, de protidão, eu solicitei apoio do inspetor da Romul, o inspetor Lourenço. Sim, e tendo em vista que o mesmo declarava que estava com essa pendência com a justiça, de pronto, nós vamos fazer essa averiguação e o mesmo vai ser conduzido até a Leopold pra sanar essa dúvida, se realmente ele está com essa pendência com a justiça. Vamos agora para o Espírito Santo. Vai começar uma caçada a um traficante, que, segundo informações, trabalhava armado em uma boca de fumo, na cidade de Guarapari. É hora de ação. Hoje a gente vai fazer o patrulhamento aí na cidade de Guarapari. Os bairros aí já conhecidos pelos militares, pelo intenso tráfico de drogas, indivíduos aí que dominam o tráfico na região. Vamos fazer o patrulhamento, ver se a gente consegue abordar. Muitas informações chegam pra gente através de denúncia anônima e serviço reservado do batalhão. E vamos patrulhar, ver se a gente consegue abordar esses indivíduos. Levanta a mão na cabeça, os dois, bora. Bora, bora. Levanta os dois, vai. Levanta a cabeça, bora, vira de descosta. Um outro rapaz corre pra dentro da comunidade. Essa casa chama a atenção e é vistoriada. Tem ou não tem? Coisa sua. Coisa sua. Tô perguntando pra você. Não, não tem não. Pode não. Não tem nada melhor. Se tiver, vai na sua conta, cê sabe. Já foi preço, código de quê? Oi? Já foi preço, código de quê? Tráfico, 5%. Quando? 2015, 2014. Você tem quantos anos? 19. Você é da hora daquele estado, não? Da Bahia. Quanto tempo você tá aqui? Uns 5, 6 anos. Eu moro aqui pra assistir o tempo. Vai colaborar? Tempo aí dentro da casa? Vou contar de novo. Não, senhor. Eu falei, eu não moro aqui, senhor. Eu não moro aqui. Cofiado. Tô perguntando se tem uma coisa suja da casa. Minha, senhor pode ficar tranquilo. Minha não tem nada, senhor. Você é usuário? Se eu assisti, eu adoro na casa. Continuando o assunto. Você tem aquilo ali ou tem mais? Por quê, senhor? Vai, filho. Eu não tenho nada meu, senhor. Eu também pergunto aí se eu moro aqui, não, senhor. Olha, vai se tem alguma roupa de homem. Só olha. Se tem alguma roupa de homem. A pergunta não é essa. A pergunta é essa. Tem mais ou não tem? Eu não tenho droga. E de quem que eu olhei então? Eu não sei, a casa é nem minha, senhor. A casa é sua, não? Não. E como é que vocês estão aqui na casa? Eu tô com a menina ali. Ficando com ela aí, tô a menina. 2014 é minha? Minha tia. Minha tia, mas não. Minha tia dela. Minha tia dela não tá aí, saiu. Cadê não é seu? Você estuda? Levanta aí que vamos dar uma olhada. Não dá nada aí, Ramos. E aí, papai. É bastante entorpecente. Droga, dinheiro encontrado. A gente mente que droga. Pino de cocaína, bucho de maconha e dinheiro. Pé de craque também encontrado na residência. Um rapaz corre pra dentro da comunidade. Vai ter um lá atrás já. Aqui. A gente tava rezando o patrulhamento. Tati, aqui na rua da Marinha, conhecido como rua da Marinha Guarapari. E nós examinamos dois indivíduos aí, em atitude de suspeito, que prenderam o fuga. Conseguimos abordar um dos suspeitos e localizar dentro da residência aí droga, dinheiro e material pra embalo que é usado no tráfico na região. Tá sendo conduzido a proprietária da residência e o indivíduo que estava aqui no momento que a guarnição chegou. Que foi o que avisou a proprietária dos militares que estava chegando no local. Você acha normal ter um marmanjo lá com duas crianças na sua casa? Eu ouvi uma pergunta. Um marmanjo com duas crianças, droga. E você acha que você tá certo ainda? Duas crianças com um jovem na cara. Lá assistindo o canal infantil, deitado na cama, aliciando as crianças na tua casa. Você não tinha conhecimento disso, não? Nem de tráfico, nem de nada. Meu senhor, eu não tenho que te responder nada, não. A droga é toda sua? É minha. Não é nada dele? É minha, droga. E quanto é que você mora no local? Eu moro desde os meus três anos. Desde os três ali? Fim trafico há 14 dias. Não, pode olhar. Tem meus documentos, tem que provar que eu sou mais de esquerda. Tá, e você quer que você vá lá no dinheiro? É um cara de moto que vai lá, deixa, recolhe o dinheiro. Então, o Alagoão estava vendendo pra você? Pra mim, não. Ele vendia pra você, não? Não, não. Será que só empresta a casa pra ele namorar com a menina? Não, senhor. Até então, mãe dele sabe do namoro. Mãe dela sabe do namoro, eu acho que não tem problema nenhum. Eu não vou responder com nada, não. Estava realizando um patrulhamento tático no bairro do Itapevo Sul, conhecido aí como Rua da Marinha, onde dois indivíduos correram e prenderam o fogo dentro do beco. Porém, no local foram encontradas grande quantidade de cocaína, maconha e crack, que uma mulher assumiu sua propriedade. Foram conduzidos um indivíduo e a mulher é a propriedade da residência. O Operação de Risco volta no próximo sábado, logo após o Rede TV News. Fique agora com o programa O Céu é o Limite, do meu amigo Marcelo de Carvalho. Boa noite. Fique agora com o programa O Céu. E aí Legenda por Sônia Ruberti